E hoje termina o Parapanamericano de Lima e o Brasil, como já era previsto, deu um banho nos oponentes. Só dá Brasil no quadro de medalhas. A equipe segue na liderança do Parapanamericano de Lima. Desde a estreia nos Jogos, o time formado por 337 atletas segue empenhado e focado nos pódios. E o que dizer do experiente Daniel Dias? O nadador da classe S5 bateu o recorte de medalhas. Foram mais de 30 na soma das quatro edições que participou. Falou, torcida brasileira. Muito obrigado a cada um de vocês, a todas as mensagens que a gente vem recebendo, ao carinho que a gente vem recebendo de vocês. Isso nos alegra muito, nos dá muita força para a gente conseguir trazer bons resultados. A modalidade foi a que teve mais brasileiros no pódio. O segundo lugar ficou com a galera da corrida. O atletismo faturou 82 medalhas. A gente treina buscando essa medalha, mas a gente sabe que quando a gente entra no campo, tudo pode acontecer. Eu estou no caminho certo, eu, meu treinador, minha equipe e agora é só comemorar com eles. Hoje o torneio chega reta final, mas antes do encerramento, dá para curtir ainda as competições da Bocha, Ciclismo de Rua e Badminton. Que time é esse, hein? E o Igor Coelho, que foi ouro inédito para o Brasil no PAN, ele jogou o badminton num lugar inusitado, no complexo industrial da Nissan em Resende, que é uma das patrocinadoras dele. O atleta que nasceu na comunidade da Chacrinha ainda conversou com os funcionários sobre o esporte que o colocou em destaque mundial.